Eu preciso comprar um curso para entrar na Hotmart? Não. Tanto que a gente não dá barreiras. Qual é a postura da Hotmart nisso? Vamos tirar barreiras o máximo possível. Vamos tirar a barreira de quem é pró da parte de tecnologia. Vamos tirar a barreira de quem está começando, dando um monte de conteúdo gratuito. Só que não é só conteúdo, é relacionamento. Então, o que vocês falaram de ter alguém por trás, é mais ou menos o que o CS faz, o sucesso do cliente. Além de aprender o conteúdo, eu preciso de uma pessoa para tirar dúvidas. E mais do que isso, eu preciso de uma pessoa do meu lado. Porque é muito solitário. A jornada é um pouco solitária. É muito solitário. E aí a gente vai criando barreiras. Se eu for pegar a quantidade de conteúdo gratuito que a Hotmart tem, é absurdo. E tem muita gente que consegue com conteúdo gratuito. Mas é outro ponto que a gente descobriu. Porque tem gente que não vai conseguir dessa forma. Tem gente que precisa de um compromisso. Tem gente que precisa pegar pela mão ali. Eu preciso, sei lá, pagar alguém para me ajudar. Porque se eu ficar autodidata, eu não vou conseguir nivelar. Então, a gente tem alguns caminhos. Então, primeiro a gente conta com a comunidade. Vocês são parte da comunidade. Acho que o bem mais precioso que a Hotmart tem é ter pessoas que ensinam o que a gente quer que outras pessoas façam. Então, está em boas mãos. E a gente também faz o nosso dever de casa. Caso alguém queira seguir por outros caminhos. Ah, tem conteúdo gratuito. Tem Academy, Desafio 30 Dias. Tem um acelerador de vendas. Que a gente empacota todas as ferramentas lá. Então, a gente tem alguns caminhos para facilitar o máximo possível. Mas é um perfil muito específico de cliente que consegue fazer completamente autodidata. Em algum momento, você precisa de um mentor. Você precisa de alguém para te ajudar. Nem que seja para trocar ideia. Porque eu acho que a questão de ser solitário é muito porque as pessoas que estão iniciando no digital hoje, geralmente um, vamos supor, se é casado, um do parceiro está indo para o digital e o outro não sabe nada nesse mundo. E aí acaba que ele é tão solitário que ele não consegue nem o apoio da própria pessoa do lado que está ali junto com ele. E aí acaba indo num mundo que você não tem com quem conversar, com quem falar. E aí ele precisa desse mentor ou da comunidade ali para poder expor ali as dificuldades dele. Falar assim, meu, como que eu faço isso? Porque do lado ali, fisicamente dele, não tem com quem ele conversar ou ter o apoio. Então é fundamental esse lance da comunidade. É engraçado que as pessoas falam mas vocês pagam centenas de milhares de reais para estar em Mastermind? Para fazer amigos? Aí a gente fala assim, não. É para trocar experiência. E tirar foto. E tirar foto. É muito importante. E a gente tem acesso aos números na Hotmart. Então a gente consegue ver o impacto que vocês estão vendo como amizade ou até mesmo como troca de experiência. Lá na ponta, a gente está lá atrás do computador, os nerdão da Hotmart estão lá vendo o impacto disso numericamente. Como que cresce? Então você vai no Mastermind X, a tal pessoa soltou essa estratégia. Não, é uma frase que muda a vida. A gente está lá, ó. Então, ó a curva. E aí a nossa função é tirar essas barreiras. Então, como que eu consigo fazer com que vocês possam ajudar mais pessoas? Como que eu consigo fazer com que o consumidor tenha uma melhor experiência na hora de consumir o curso? Agora, na parte de ferramentas, né? Voltando um pouco dessa parte de fluência. A gente percebeu que a pessoa entendia que ela tinha que seguir, mas ela não conseguia fazer uma página de vendas, por exemplo. Aí, se o problema é a página de vendas, está aqui o pacote do acelerador, onde você consegue fazer dentro do consultor de páginas, na parte de e-mail, webinário, tudo empacotado, está aqui para você. Então a gente vai tirando essas barreiras, só que ainda com esse caminho limpo, você vai ter que seguir. Você vai ter que fazer as coisas. Você vai ter que fazer uma página de vendas, você vai ter que ouvir, você vai ter que talvez chegar um momento que vai ter que fazer um investimento em algum curso, porque sozinho você não vai conseguir mais. Enfim, são vários dilemas, mas eu acho que as pessoas têm que entender o que elas precisam, e não o que o outro está fazendo. Ah, fulano de tal fez um milhão sozinho. Você tem as mesmas ferramentas? Você tem o mesmo vocabulário que essa pessoa? Equipe, tempo de casa. Talvez você não tenha. Eu acho que uma coisa não descarta a outra. A questão de você ter ali um mentor ou fazer um curso, não descarta a questão de você utilizar as ferramentas que hoje a Hotmart te propõe. Te proporciona ali, né? E aí juntando os dois, você acaba tendo um combo ali que você consegue progredir muito mais rápido. Usando a parte de uma pessoa especializada te ensinando, pegando pela mão, junto com as ferramentas da Hotmart para te auxiliar e crescer cada vez mais. É verdade. Gente, a gente estava falando de acelerador e eu esqueci de falar um negócio. Vocês sabem que a Hotmart está sempre aprontando, né? Então, eles pegaram. Quem não estava aqui, feio. Mas a gente gravou um podcast. A gente falou bastante do Xende. Você tem também a parte do Pages que você consegue construir rapidamente a sua página. E tem a questão do webinário. O que eles fizeram? Juntaram tudo. E não é só isso. Ainda não está muito público, né, Cleozinha? A gente está testando. Lembra que eu falei, né? A gente está nesse desafio de tirar barreiras. E aí, uma das barreiras é a barreira técnica. Então, a pessoa... Comprei um curso. Vou lançar. Vou fazer tudo. Chega na hora de abrir a Hotmart. Está lá. Chega na hora de construir a página. Trava. A gente juntou tudo nessa oferta que você falou. Pages, send, webinário. O que é o Pages? É onde você vai construir sua página. Colocar seu site. E arrastar e soltar, tá, gente? Tudo simples. Simples até demais. Tem gente que reclama. E aí eu falo, não reclamem. Você que está no início, você precisa de algo. A prova de cagadas. Perdão. Estou francês. Você precisa de algo que fique certinho. Não muda muita coisa. É tipo assim, para você, não... É uma segurança para você. Não vai estragar. Vai lá. Vai no template que está lá. Não muda nada porque vai dar certo. Não tira. Só vai naquilo ali. A gente também tem 4 mil contatos. Então, vamos supor... Hoje, um lançamento, você consegue fazer com 3 mil e-mails. Um lançamento mais robusto. Você tem 4 mil espaços lá para e-mail. O que é isso? O que? O que são 4 mil contatos? Então, vamos supor que você está fazendo um lançamento e você tem que coletar os e-mails daquelas pessoas. A gente chama isso de contato, lead, e-mail. Chame da forma que você achar mais fácil. Você consegue um espaço para 4 mil pessoas. Tipo um estacionamento. Você tem 4 mil vagas. Você tem 4 mil vagas lá. Então, vamos supor, eu estou fazendo a minha página de captura, onde eu vou capturar o e-mail dessas pessoas. E aí, as pessoas vão estacionando. Você tem um espaço para 4 mil carros lá. Caraca. Que dá para fazer um estrago aí no lançamento. Com 4 mil e-mails, trabalhando bem. Dá para fazer muito... Dá para fazer uma quantidade boa. E o webinário. Ferramenta interna de webinário da Hotmart. Então, vamos supor, eu quero fazer um webinário um pouco mais exclusivo. Que que é um webinário? Isso aqui, imagina, isso aqui com um pitch de vendas. Só que ao vivo. Seria mais ou menos isso, num processo de vendas, que muita gente usa para vender. Tem gente que faz para o YouTube. A nossa ferramenta, eu particularmente indico para quem quer cuidar dos alunos. Opa! Estou constando. Imagina lá que você tem lá 10 alunos. Vamos supor, daqueles 10 alunos lá que vendeu, você está triste. Que vendeu só 10, que na verdade você tem uma oportunidade gigante ali. Você vai convidar essas 10 pessoas para uma live especial. Porque você quer muito que ela dê certo. Só que você não quer fazer no YouTube, você quer fazer um ambiente especial. Você quer saber quem entrou, quem saiu. Conferir os e-mails. Você faz dentro desse webinário. Que é um seminário online. Lá dentro também. E a gente colocou tudo isso dentro de um pacote que a gente está ainda testando. Será que vale a pena, Hotmart, colocar isso nesse preço? E isso vai dar um resultado em número de clientes bem-sucedidos? Está dando certo. Mas a gente está indo aos poucos. Aqui é um dos poucos que a gente está trazendo. Que é esse pacote de acelerador de vendas. Acredito que o link vai estar em algum lugar. Vai estar aqui na descrição. Vê o link depois da live. A gente tem muita coisa ainda para falar. Mas eu recomendo muito para todo mundo que está assistindo. Que está com aquela dúvida. Principalmente com quem está contando o orçamento. De como que vai funcionar. Eu fico muito feliz de estar perto desse projeto. Porque foi uma decisão muito de time da Hotmart. Vamos fazer o projeto mais barato possível. Para que o maior número de pessoas consiga alcançar essa influência digital. Sem ter que comprometer o orçamento ou outra coisa. Na vida dela. Então estou bem feliz de estar trazendo isso. Porque você pensa no seguinte. Por R$ 49,90. Eu não sei quanto custa uma pizza na sua cidade. Mas aqui com certeza eu não compro uma pizza por R$ 49,90. Você tem e-mail, página e um serviço para você fazer live. Literalmente você tem tudo o que você precisa para fazer o seu primeiro lançamento. Por R$ 49,90 por mês. E tipo, o Leozinho estava me contando aqui antes da gente conversar. Eu falei assim, tá, mas se está em teste, como é que a gente vai falar? Ele falou, porque o seu público é especial. Então gente, aproveita. Porque a gente não sabe até quando eles vão vendendo esse preço. Se eles vão sempre vendendo esse preço. E isso é verdade. A gente está discutindo. De fato, a gente está analisando. Esse valor vai compensar o que a gente está tendo de resultado? Então, em termos de oferta, a gente já estava validado. Tem muita gente fazendo muito dinheiro com essa oferta. A gente está aí com muita gente feliz com os resultados. Já estamos com casos de sucesso. Mas se vai ser esse valor, a gente ainda está fazendo essas contas. Para quem estiver aqui, já é. A gente já soltou o valor, R$ 49,90. Agora, em outros links, realmente a gente não sabe como vai ser no futuro. Não garante, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Inclusive, isso é um problema muito sério que eu já passei muitas vezes. E a Hotmart solucionou. O servidor. Gente, quem nunca... Caiu o servidor na hora do pitch. Isso é terrível. Nossa! E assim, cada vez mais comum isso acontecer. Sendo lançamentos maiores. Lançamentos que a gente fala, né? Os lançamentos meteóricos. Muita gente chegando na página. Página caindo. E o contrário também acontece. Para cliente muito pequeno, quer economizar. Porque eu sei que tem que economizar. Pega servidor compartilhado. Nó. E aí cai. Cai, cai, cai. E geralmente, a pessoa que está usando o servidor compartilhado, ela não trabalha só no digital. Ela trabalha de 8 às 18. Então, o servidor dela caiu 9 horas da manhã. O anúncio está rodando. Ela vai descobrir só 7 horas da noite. Já perdeu muito dinheiro. E tem vezes que o servidor... Desculpa. Tem vezes que o servidor tira do ar. Eu recebi uma vez uma mensagem falando assim, você está usando muito a nossa CPU, a gente vai tirar do ar. Falei, com ordem de quem, ô criatura de Deus? Eu acho que a questão do você criar... Vamos supor, aderir ali um servidor externo ou você optar por utilizar o que a Hotmart te proporciona ali tem uma diferença grande. Por quê? Porque vocês estão ali todo momento fazendo melhorias. Vocês estão constantemente analisando junto com os players o que está dando certo e o que não está e implantando ali dentro dele. É, e tem esse ponto, mas até a palavra servidor para a gente é tranquila. Mas eu penso na pessoa que está começando. Então, você vai ter que olhar o seu servidor. Já era, travou. O que é um servidor? Na minha cabeça, se a pessoa está preocupada com o wordpress servidor ela já está perdendo tempo. É como se eu estivesse... Vamos voltar na fluência. É como se eu estivesse aprendendo o vocabulário de biologia. De biologia? É, em inglês. Por que eu estou aprendendo isso? Se eu estou pegando a fluência... Não é... The book is on the table. Eu tenho que aprender a pedir café. Eu tenho que pedir... Chamar a polícia. É isso que eu tenho que aprender. Por isso que eu fiquei confuso. Eu falei, o que ele quer aprender biologia, gente? Exato. Isso é outro caso. Gente que... Por que tem muita gente que dá errado? Gente que não foca no vocabulário certo. Ah, é porque aqui eu tenho que ver como que vai ser o meu... A luz? Aconteceu uma tragédia. Não, é assim. A gente vai deixar. A gente vai deixar, sabe por quê? Para a gente mostrar que gambiarras e problemas existem. Sabe qual que é o mais louco? Que é usar um exemplo de vídeo. Pode usar o da luz. Vou usar. Adequação técnica. Isso é o Alê falando que ele usa pregador de roupa para usar uma cortina, tá? É adequação técnica. Vou usar o exemplo do vídeo. Cara, acabou de entrar na Hotmart. Ah, mas porque o cenário do meu vídeo de vendas ainda não está ideal. Porque o meu design não está 100% da forma que eu quero. cara, você está focando no vocabulário errado. Isso ainda vai chegar para você. Você ainda vai fazer aquele lançamento de cinema. Mas calma. Essa é outra razão. E é a razão que mais me irrita. Porque geralmente é uma pessoa com muito potencial. mas você vê que ela está se sabotando levando ela para um potencial para focar em algo que não vai fazer diferença. Exatamente. É engraçado isso, né? Porque eu falo gente, não adianta descer de um helicóptero. Não é isso que vai fazer você vender. Só cuida do cliente. Só preocupa com o cliente. Só conversa com ele. Inclusive, eu tenho uma estatística para te dar. Diga. Na minha segunda turma da teoria prática 50% dos alunos vieram de indicação do primeiro. Agora, você que trabalha com isso essa porcentagem é boa? De indicação, eu não tenho esse número. A indicação que eu tenho é que... Não, indicação gratuita, tudo bem? O que eu sei é um terço das pessoas que compram na Hotmart já comprou em algum lugar. Na do Hotmart, em outro produto. Então, à medida que o mercado está crescendo ele também está se repetindo. Então, a gente sempre comenta que quem é seu aluno agora vai comprar de novo. Pode ser seu curso ou de outra pessoa. Que a gente fala de nichos 360. Vamos supor. Eu quero aprender inglês e quero aprender a cozinhar. Eu sou uma pessoa plural. Porque as pessoas olham Ah, essa pessoa quer aprender inglês. Agora eu vou fazer um curso de inglês. Um outro curso de inglês. Um outro curso de inglês. Sendo que essas pessoas têm dores. Obviamente, tem um limite. Você tem que focar. Sim. Só que você tem... Mesmo você focando, você tem que entender que aquele ser humano é um ser completo. Então, ele sempre vai estar desembolsando mais um valor na Hotmart. A taxa de recompra do Hotmart é absurda. Então, não estou indicando que vocês mudem de nicho. Mas, tenham certeza. Quem comprou de você seis meses atrás vai passar no check-out da Hotmart. Sei. Agora, você está criando oportunidades para ele vir... Se não for seu, vai ser de outro. Exato. Às vezes, você não vai conseguir porque é um nicho completamente diferente. Mas, às vezes, a dor que você consegue resolver é a mesma. É dor e desejo de dor. Eu vou responder a sua pergunta que eu fiz. É muito alto, é síntese. É altíssimo. É muito alto, é síntese. Tipo, porque a gente faz muitas pesquisas e tal. Principalmente com... Porque eu ainda tenho alguns contatos nos Estados Unidos. E, geralmente, tipo, de indicação vem 5%. Então, é tipo, é isso. Tipo assim, cuida dos seus alunos e, velho... E vai. Cuida dos seus alunos, cuida dos seus leads. Você tendo 100... Você precisa de uma história boa, né? O que a gente fala, né? É. Uma história boa faz você conseguir mil alunos. E uma coisa que eu achei muito legal do acelerador de vendas é o fato de ter o chat ali como suporte. Porque, tipo assim, você está lá fazendo a página. Está acontecendo. Eu não quero verde. Eu quero vermelho. Não, eu preciso trocar. Tá, e agora com o que eu falo? Cara, porque acontece demais, né? Você não tem pra quem perguntar. E ter um chat ali que te ajuda, nossa, facilita muito a vida, né? Exato. É pra começar. Não tem desculpa, não faz muito sentido a gente focar em coisas que não dão importância. É. Você precisa de uma pessoa pra te ajudar. Você precisa de um método. Seja ele gratuito, seja ele pago. Se você está com dificuldade de conseguir isso de forma autodidata, vai atrás pra alguém pra te ajudar e pega a parte da ferramenta. Hotmart está aí. Hotmart é gratuita. É importante falar isso. Essa oferta pra quem quer algo a mais. Você não precisa pagar pra usar Hotmart. Mas se você é essa pessoa que também não é autodidata na parte de ferramenta, a gente faz essa oferta. Tem curso lá. Tem uma aula minha lá. Tem aula do Clayton. Tem aula de uma galera lá. Mas enfim, é pra não ter desculpa. A gente fala que em três a cinco meses é completamente possível você fazer um primeiro lançamento. É um tempo saudável. Três é apertado dependendo da vida da pessoa, mas cinco é super saudável. Lembrando, gente, a sua meta pro primeiro lançamento é vender zero. Exato. Exato. Eu sou um pouquinho mais ousado porque vocês que pagam o meu salário, né? Então, coloca dez. Porque eu gosto de dez porque se você consegue três vendas, você já tem três histórias pra contar. Mas se conseguiu zero, não fica triste, faz de novo. É caminho. Eu falo zero porque cara, às vezes as pessoas elas desanimam por vender nada. Só que elas não têm noção de que aquele lançamento talvez tenha sido o lançamento mais bem sucedido que elas já fizeram na vida. Não só que ela fez tudo, mas quando você fracassa, você aprende. É muito mais fácil você aprender na dor do que no amor. Então, eu sempre falo a meta, cara, é vender zero. Desculpa, Hotmart, mas no segundo eles vão vender bem. É pra vender, hein? Mas a meta vem do zero. Porque a meta é só executar. Tipo, é sair da inércia. Porque a pessoa ela fica com tanto medo, meu Deus, mas se eu não bater a meta, mas meu Deus, mas eu quero isso. Cara, só faz. E faz o simples, escolhe um método. Isso é uma coisa que eu tenho percebido também nas pessoas que ficam muito presas. Ah, fulano de tal fez tal lançamento. Vou lá e vou fazer igual. Ah, fulano de tal foi pro perpétuo. Ah, vou fazer perpétuo. Foi pra assinatura. Por que você tá indo pra assinatura? Você tem uma equipe de sucesso suficiente pra aguentar a assinatura? Isso é muito bom. Eu morro de medo de assinatura. É incrível o volume de dinheiro que gera, mas de todos é o que eu tenho mais respeito, assim, porque é... Respeito. É? Trampo. É... Muita gente fica presa nisso, né? Ah, vou fazer isso, não acerto o lançamento, ah, então vou pro perpétuo. Não, espera. Fica preso no lançamento até você acertar. Esse é o grande problema das pessoas. Elas olham o que outras pessoas estão vendo, não sabem pelo motivo pelo qual elas estão fazendo aquilo e falam assim, não, se ele tá ganhando dinheiro daquela forma, eu vou fazer também. Aí, sei lá, olha o stories da pessoa todo dia de manhã tomando café e posta. Fala assim, é isso que faz eu ganhar dinheiro. Vou postar todo dia tomando café. E tem que ser caneca vermelha igual o dele. Entendeu? Então, é complicado isso daí. Então, a ideia, e eu gosto disso, de falar pras pessoas, cara, tá fazendo lançamento, faz pelo menos uns cinco, dez lançamentos, aprende aquilo ali. Depois você vai pra um outro jogo. Se você ficar pingando, perpétuo, lançamento, é isso, aquilo, você nunca vai aprender nada e no final das contas você vai ficar no mesmo lugar de onde você tava. E tem uma coisa que eu percebo que as pessoas fazem que me desespera. Elas olham, sei lá, cinco técnicas e aí elas pegam um pedacinho de cada porque é o que eu mais gosto. Nossa, não, não faça isso. É o Frankenstein. Não faça isso. Tipo, para, você sempre vai ter uma coisa que você não gosta. Então, escolhe o e vai. Nossa, não, isso aí é terrível. Não faz o feijão com arroz, né? Tem que fazer o feijão com arroz. E um feijão com arroz bem feito não é fácil. É simples, mas não é fácil. Aquela história, não é fácil vender na Hotmart, mas é simples, é democrático. dá para fazer mil analogias, eu adoro analogia, com língua, com comida, dá para brincar, mas eu acho que está meio claro, né? Para a gente é muito claro. Eu acho que, como a gente consegue ver de cima, a gente fica um pouco agoniado de ver as pessoas batendo cabeça e acredito que para vocês deve ser a mesma coisa, porque vocês também estão vendo qual que é o caminho. Calma. É, vamos, eu gosto de brincar também sobre padarias. vamos supor que eu vou abrir um negócio, eu tenho mil reais para investir. Vou investir num negócio digital ou vou investir numa padaria? Eu gosto da padaria. Você vai investir na padaria? Você tem certeza que você investiria na padaria depois de tudo? Lógico que não. A padaria também tem o mesmo risco. Por que as pessoas podem ter um concorrente, você pode estar com dificuldade de contratar um padeiro bom, a prefeitura pode mudar a rota da rua e ninguém mais vai passar na frente. A mesma coisa no digital, eu não sei por que as pessoas não conseguem entender que é um negócio e que tem riscos e que tem processos e que é um caminho e que a gente está aqui para ajudar ela, mas é um negócio, é algo que tem que ser levado a sério, não é brincadeira.